Música Hoje nós vamos revelar o ganhador da nossa promoção, que vai levar pra casa este Garden City Cerâmica aqui da Sacaro. Eu vou explicar um pouquinho então como que aconteceu essa promoção, né? Foi a partir de um quadro que estreou aqui no programa chamado Estilo Casa, uma parceria com a Sacaro. E pra falar dessa coleção que se chama Noronha, eu convidei a Kátia, que conhece muito bem a ilha, né? Foi o nosso primeiro assunto no quadro e a partir daí a gente criou essa ideia no momento da gravação de fazer essa promoção e premiar com este Garden City, né Kátia? Eu queria agradecer também, antes de tu falar, a participação de todo mundo que enviou as suas fotos aqui pro programa. E o que tu achaste, Kátia, das fotos? Foi bacana ver a participação de tanta gente mandando as fotos, revirar o seu baú de viagens e retornar. É tão bom a gente fazer isso e voltar, ver até aquela experiência de novo, eu sempre faço isso. E teve várias fotos, fotos de casais e namorados nas praias paradisíacas, fotos de pôr do sol, fotos das colegas viajando. Foi bem bacana. Vários colegas arquitetos mandaram as fotos, foi surpreendente. Acho que Noronha é inspirador para o arquiteto, né? Achei bem bacana. Então um colega nosso mandou aqui uma foto bem interessante, que ele tá com as sandálias havaianas na mão, com a data, possivelmente, da viagem dele, do ano de 2008, num pôr do sol aqui, possivelmente, também no Boudró. Outra foto muito curiosa também, criativa, é do André aqui, que tá uma foto do lado do cachorrão, que é uma figura ícone lá da ilha. Ele mora na praia do cachorro e tem um carro que, ao invés de buzinar, faz au-au, e ele cumprimenta as pessoas falando au-au. Se a Katia tivesse alguma dificuldade nessa escolha, quem, afinal, vai levar o Garden pra casa? Então, como eu falei, tinham várias fotos bem interessantes, criativas, mas eu decidi escolher uma foto que tenha um pouco a ver com a inspiração da coleção, da Sacaro, né, de Noronha, que, como disse o designer, era sobre um olhar, um olhar diferente, a contemplação dos lugares. E aí, dentre essas que tinham mais esse tema explorado, eu escolhi esta foto aqui, que é da Daniele. É de um lugar muito conhecido, que são os dois irmãos, mas de um ângulo diferente, né? Pra você chegar nesse lugar aqui, você precisa fazer uma trilhazinha que não é as trilhas mais conhecidas. Então, você tem que descobrir essa trilha. Eu achei isso muito interessante, esse ponto eu gosto muito de estar, não é muito movimentado, e eu acho que ela registrou bem na foto, ela está olhando pra esse lugar, então a foto, ela tá, inclusive, não voltada pra ela, né, olhando para os dois irmãos. E eu achei essa foto bastante, a composição tá muito bonita e expressa muito esse sentimento, assim, né, que a gente tem lá de contemplar e de, né, de olhar para as coisas com um olhar diferente. Ah, que bacana. Então, a Daniele vai levar pra casa o Garden City, né, pela foto linda que ela nos enviou. Agradeço mais uma vez a participação de todos aqui na nossa promoção, enviando as suas fotos para o Missão Casa, e teremos outras aí pra frente ainda até o final do ano. Kátia, obrigada por participar. Imagina, imagina. Obrigada a Márcia, aqui da Sacaro, né, e você vai receber na sua casa este Garden City, em cerâmica, que é um charme, né? E a cor, inclusive, lembra muito esse mar aqui que tá na foto, né, vai ser bom pra ela sempre se lembrar disso. Segunda-feira, às nove e meia da noite, aqui na TV Com, tem mais Missão Casa pra você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho